Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui com o Monster Hunter Wilds, a versão beta do PC. A gente testou a versão do Play 5 aqui e foi uma das piores desgraças que eu já vi na minha vida, uma vergonha. Talvez o pior jogo que eu vi aí rodando no Playstation 5 até hoje. É um absurdo que a empresa tenha coragem de lançar alguma coisa daquele estado ali para o público. Eu soltei o vídeo e as pessoas vieram me atacar como se o problema fosse eu. Bom, a gente está aqui agora com a versão do PC que a gente vai jogar com tudo no máximo e ver como está a qualidade do jogo. Peço que você se inscreva no canal, é muito importante que você se inscreva aqui. Não esquece de participar do nosso sorteio do Playstation 5 Pro. Faltam 10 dias para o nosso sorteio, beleza? Então entra aí aquele que comprar mais tickets, lembrando que são ilimitados a quantidade de tickets, ganha R$1.000. Aquele que comprar, que ficar em segundo lugar, ganha R$500. E o que for sorteado, leva o Playstation 5 Pro para casa ou um Pix de R$7.000, beleza? Beleza, sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada aqui no Monster Hunter Wilds Beta. Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão. Fala pra lei que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços. Para montar um PC Gamer poderoso, meu irmão, ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. Então vamos lá pessoal, o jogo está rodando com tudo no máximo, em 4K. O jogo tem geração de quadros, porém ela não está ativada aqui, eu desativei. O PC é um Ryzen 7900X com uma 7900 XTX. Então é o melhor que a gente tem hoje em dia no lado da AMD. Beleza? Não tem nada melhor do que isso hoje no mercado, somente a 4090. Ela compete aí com a 4080 Super. A qualidade aqui está bem bacana, né? Mas nessas CG's aqui, nessas cinemáticas, o PlayStation 5 não decepcionou muito, não. O problema dele foi na hora da gameplay mesmo. E dessa vez também eu coloquei o jogo em... A voz em inglês. Porque em português estava muito ruim também, então para a gente dar uma olhada aqui. Esse é um jogo que... Ele até me parece bem feito, né? Os movimentos dos personagens são bem feitos, os personagens são bonitinhos. Nosso boneco tem voz. Mas... Eu falei no outro vídeo que eu não entendi o propósito desse jogo. E quando eu digo que eu não entendo o propósito, é porra, você ficar caçando monstro eternamente. Esse é o propósito? Então se esse é o propósito, eu realmente não entendo. Porque as pessoas jogam. Eu queria saber se o jogo tem uma campanha que vale a pena jogar. Que não seja só uma preparação para o cara ficar com um bando online igual um doido. Obrigado, senhor. Findando a cidade não será fácil. Você vai precisar de um guia proper. Acho que as cinemas estão em 60 quadros. Travadas em 60 quadros no jogo. E essa bonequinha, os caras capricharam, né? Bom, vou pular isso aqui porque a gente já viu isso aqui no Playstation, né? Ah, não deu pra pular. Aqui já é em game, né? Acredito eu, né? Bom, graficamente... Tá... Com muito menos ruído, né? Do que o Play 5, por conta da resolução, é claro, né? Lembrando também que essa placa aqui, ela é muito mais forte que o Playstation 5. Eu não estou fazendo essa comparação. Eu quero comparar... Se o jogo tá feio... Até em 4K. Né, isso tá rodando mal. Ô, meu amigato. O Monster Hunter que eu joguei no PC era o Monster Hunter World. Não, tá feio até aqui. Já percebi... Já vi... Já vi como é que tá as texturas ali, né? Vamos lá, vou até ligar aqui o After. Tá em 60 quadros, pelo menos. Mas já deu pra ver ali que... Parece que o jogo tem um problema na... Acho que na filtragem das texturas, cara. Mas lógico... A resolução tá muito melhor do que no Play 5, né? Nem se compara. Mas tá feio até em 4K. Agora é engraçado também que muita gente aí fez vídeo falando que o... O PlayStation 5 Pro era uma merda e tal. O que não era pra ter. E quando viu o jogo rodando... De uma forma terrível... Aqui no... O Monster Hunter... Não falou absolutamente nada. A galera fica quieta. Sendo que a parada era claramente um absurdo. Absurdo. Eu tenho que pegar aquilo ali. Eu não tenho. Vamos lá, vou deixar aqui pra vocês verem Que não tem nenhuma queda Abaixo de 60 E aqui eu sinceramente não entendi como eu poderia me livrar dos monstros não Foi mal galera Faça como o José Albuquerque não sabia que tava ligado Espadão do caçador Aqui O personagem do jogo tão bonito né, até o nosso personagem genérico tá bonito E aí É tudo bem, você está segura agora E aí ele veio E meu irmão Ele... O que veio? Uma das coisas que estava procurando você antes? É tudo bem E seu irmão, onde ele é? Ele disse para eu correr Ele disse para eu correr E ele permanecer Os cabelos estão bem feitos né E sem aqueles ruídos que a gente viu no... No Play 5 né, mas é com certeza por conta da resolução baixa né E esses pessoas... Para salvar o Esai E eu estou esperando você Vem comigo, ok? Não se preocupe, eu vou voltar Ok Vamos Bom, então aqui começa o jogo e ó, cheio de ruído ali do FSR, cheio, aqui nas plantas ó, ó como é que fica, e outra coisa, pesado bagalho, tá em 60 quadros ali, mas tá, deixa até ver se eu consigo desligar, que eu desliguei o V5 aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, 4K, vou botar em, não tem tela cheia, né, só janela sem borda, vou desativar isso aqui, ah não, aqui limite de taxa de quadros, né, ele tá em 72 aqui o meu PC, tá travado em 72, então assim já fica mais liso, e aqui ó, a gente tem as configurações tá no, vou até botar aqui, botar no Ultra, mas eu acho que o Ultra, é, é, tá aqui ficou, porque as vezes o Ultra tira o Onisotrópico, né, e o FSR3 tá ativado, né, tá fazendo, não, não, não tirou ali o, continuou com 60, 72, confirmei, beleza, beleza, agora já fica um pouquinho mais, lisinho, é, bonitinho o bichinho ali na água, né, mas olha, olha essas, olha essas texturas aqui, olha aqui, ó, é o que eu tô falando do problema de filtragem textura, ó, olha ali, na sombra da textura ali, ó, um monte de quadrado, né, dá pra ver os quadrados ali da parada, ah, Balta, pode ser que seja porque é a versão beta, bom, pode ser que seja porque é a versão beta, cara, mas eu não acredito muito mais nessas coisas não, essa aqui é uma versão, pra mim, jogável, né, olha lá, lá na, na sombra lá, dos coqueiros, cheio de ponto, nas texturas, mas o boneco é maneirinho, ó, o boneco é maneiríssimo, vamos lá, ó, não tem os ruídos que a gente viu no, no Play 5, né, por causa da resolução, eu vou deixar o espadão mesmo, aliás, vou botar um martelo, que saca a arma, bate, tá, então tipo assim, o jogo ele, ele é, na minha opinião, ele é feio, né, texturas feias ali, a areia feia, só que ele tem muitas coisas dinâmicas, né, ó lá, o coqueiro, né, folhagem aqui, muitas partículas e tal, é, física da roupa dos personagens, física do cabelo, então essas coisas provavelmente pesam muito aqui e fizeram, né, o jogo ficar terrível no, no console e tiveram que baixar a resolução, agora, será que o Pro vai aguentar rodar esse aqui, decentemente, porque aqui tá muito pesado, porque o jogo tá mostrando aqui, você tá com 90% e 100% dessa placa, pô, é bizarro, né, e quer dizer, os caras soltaram um jogo assim, tanto no, no console, quanto no PC, será que eles vão mudar alguma coisa? Será que vão mudar? Acelerar. Muito bem feito, né, o bonequinho, ó lá, por isso que eu queria que o jogo tivesse uma campanha, porque parece maneiro, realmente parece maneiro, mas, ó, cai bastante, deixa eu tentar, essa parte aqui, né, a luta foi terrível, eu não consegui ver nada, tão feio que tava no play 5, cara, é, bisonho, a parada é bisonho mesmo, tipo assim, não tem graficamente assim, ah, mas tá tudo dinâmico e tal, um monte de partícula, porra, dá um jeito, filho, antigamente, cara, os caras faziam o jogo graficamente melhor, e os jogos rodavam, cara. Vai! Mas, eu não posso apenas deixar ele! Eu vou ajudar, rápido! Vamos lá, é, aqui tá ok, não tá nada demais, mas, não posso pausar, né, vamos ver ali, só uma, PSR 3, qualidade, deixa eu botar no equilibrado aqui, pelo menos, né, pra não cair tanto esquadro ali, porque tá caindo, filho. Vamos lá, corre aí, maluco. Cara, tipo assim, tá feio, mas nem se compara, vou desligar aqui que ficou, ficou estável ali, mas nem se compara ao play 5. Aqui, olha os quadrados aqui que eu falei, aqui dá pra ver, por quê? Ah, Balta, mas isso é por causa da transparência, pô, rapaz, pelo amor de Deus, né, cara? Isso aqui tava até na sombra, cara. Né? Hoje em dia, os jogos trabalham com... Vamos lá. Trabalham com stream de textura, né? Segura o LT pra... Meu amigato luta, né, hein? Vai atacar. É, eu tô acostumado a jogar com bola, o cara rolando, mas aqui tá a diferença, pô. Se eu não me engano, o cara rolava com bola no play. Ah, aqui ele tá batendo com... É, porque geralmente nunca, nunca é diferente, né? Vamos lá, ataque repetidamente a mesma parte do corpo pra causar ferimento. Bora, cara. Bom, já deixa aí nos comentários já o que vocês acharam. Eu tô curioso de ver esses jogos rodando no... No... No play 5 pro, né? Embora a galera esteja bem desacreditada aí do console. Porra. Ei, mobster, você está aqui, eu sou a pessoa que você quer. Ai, cara. Tá vendo ali? Muita... Muita... Dessas... Bolinhas ali aparecendo, ó. Com textura, cara. Horrível, horrível. E outra coisa. A galera veio aqui brigar comigo, né? Os fãs do Monster Hunter. Eu tô defendendo vocês, porra. Ah, ele só... Só aparece o ponto quando eu aperto o botão. Eu tenho que acertar ele nos pontos dele, né? Provavelmente. Não foge não, cara. Olha que maneiro o pulo, viu? Pô, maneiro, cara. Mas... Não, cara. Não, cara. Entendi, cara. Cadê? Eu troquei a parada? Cadê minha arma, filho? Pega essa arma aí, cara. Não, cara. Não, desce desse bicho, cara. Quando você tá simplesmente só querendo combar, o cara quer te explicar o game todo. A demo. Pega a porra aí, mate nesse cara. O pior que dá pra matar esse bicho, né? Eu não entendo desse jogo, né? Nunca parei pra jogar o game. Missão iniciada. Agora que começou a missão. Como é que tá mandando montar no bicho? Isso que eu não entendi. É pra montar nesse cara ou montar naquele outro lá? Ah, lá. Vamos montar no straight. Seleciona a pedra de amolá e aperte. Cara, é um jogo que ele tá feio até em 4K, né? Tá mais bonito que no playstation. Mata feio até em 4K. Vamos matar esses bichos aqui. Pô, tomando porrada até desse bicho, cara. Meu Deus. É, eu até queria um jogo maneiro, assim, pra poder jogar com os inscritos do canal, mano. Nunca fazem. Vamos lá. Vamos lá. Aba, abate ali. Aba, abate ali, não é o ossinho dele, cara? Pô, tem dificuldade pra acertar esse bicho, cara. Pega pra arma aí. Ah, acerta a bunda dele aí. Eu não sei como é que... Tipo assim, se é de fissão pra matar os bichos pra poder capturar. Não sei nem se captura essa porra. Acho que é captura. E essa franquia, hoje em dia, ela é maior do que o... Até que o residente, né, cara? Pronto, golpeei. Vamo lá. Pô, tu errou, cara? Filha da p*** imortal, maluco. Não é impossível, cara. Não, mais uma paradinha. Não vou conseguir capturar ele, não. Ele vai morrer, não é impossível. O monstro parece fraco. Falta pouco. Tá do monstro, filho. Da Monster Hunter. Ih, olha lá, ele tá... Ele tá mancando. Volta aqui, cara. Cadê o meu bichinho? Vamo lá, cara. Vamo atrás dele. É maneirinho, maneirinho. Tô gostando, mas o gráfico é feio pra c***. Olha essas texturas aí, cara. Meu Deus do céu. Capcom, presta atenção no serviço, maluco. C***. Se o jogo tiver uma campanha maneira, eu jogo. Caraca, maluco. Caraca, maluco. Meu Deus. Pronto. Matamos. Talharam a carcaça dele, ó. Matou o bicho, cara. Tu não é caçador de bicho. Aí tu vai lá e mata o bicho. Não entendi. Pra mim, ele capturava. Bom. Dá pra ver aqui que o jogo tá... Feio, né? É um jogo que tem muito potencial, mas que tá... Encerrar a missão. É aqui, ó. Pegou a linguição do bicho. Eu gostei do meu amigato. Pega tudo. Vamos lá. Subir aqui no bicho. Cara, se o jogo roda assim no Play 5, imagina no Switch, cara. O bicho, ele anda sozinho, né? Igual no Zelda, né? Os movimentos dele são muito bem feitos, né? Ah, vamos lá. Fiquei atrás do cara. Corre, cara. Essa... Essa porra aqui vai ficar sempre... Mostrando onde eu tenho que ir, né? Eu acho. Ou só a gente tem esse negócio, né? Não sei. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não... Não entendo. Não entendo. Que isso daqui. Olha o Horizon Forbidden West e o Remaster. O Horizon Zero Dawn, né? Remaster. Olha a qualidade daquela porra lá. Olha como é que o jogo roda. O Preciso 5. Perfeito. Essa bonequinha eles botaram pra poder apaixonar os Otaku, né? Vamos ver se a cidadezinha parece mais viva do que do Dragon Age e lacração. Por favor. Por favor, aqui. Por favor. Por favor. Cara, queria muito uma campanha maneira desse jogo, né, cara? Caralho, imagina o que dá pros caras fazer aqui com uma campanha f***. Ah, ninguém quer fazer jogo single player, mas os caras não querem mais. Nem que fosse um spin-off disso aqui, né? Nona! Ei, Sai! Você está bem! Os olhos estão muito bem feitos, né? Até do gato, mano. Obrigado, muito, muito, muito. Obrigado! Aí já é game play, ó. A texturão ali atrás. O personagem sumindo ali. Aparecendo ali atrás. Tá vendo como é que você pode ser estranho de textura? Tá, vou passando aqui, galera, porque... se eu for jogar, eu vou... ver tudo de novo, né? Então... É feio pra c***, cara. Não adianta. Não adianta. Até aqui em 4K com FSR e a resolução é baixa. Olha lá no fundo. É isso, cara. Pô, valeu. Valeu mesmo, cara. Thank you. O expulso do game por falar a verdade, por narrar fatos e tecer críticas. Tá, deixa eu pular isso aqui só pra gente dar uma andadinha aqui, né? Não, não quero muito jogador. Então, ó, cara... Isso aqui, isso aqui, pra mim, é vergonhoso, ó. Olha a qualidade dessa p***. Olha a resolução disso. A resolução deve tá caindo muito, cara, aqui. E ó o FPS que despencou. Se a gente vier aqui... Vamos lá, desativar o upscaling. Ó, desativei. Pô, melhora... Bastante a resolução. Melhora muito a resolução. Muito. Muito. Vamos botar... É lógico, aqui no PC, né? O jogo tem o frame generator. Vamos lá. Aqui, o upscaling de resolução. Vamos ver o Shades. Fica feio do mesmo jeito. Então a gente tem que botar o FSR. E vamos ligar a geração de quadros. Só que aqui tá cheio de problema, porque eu tô com os quadros travados aqui no... Tanto no Riva... Não, no Riva tá em 120, né? Então aqui, ó. Vou botar 120 aqui. 120. Ok. Aí, se você fizer isso... O jogo fica liso, ó. É, mas não tá bonito não, ó. Ó o Ghost. Tá, beleza. Isso aqui pode ser porque é o beta, né? O jogo tem muito que melhorar ainda, na minha opinião, cara. Muito que melhorar. Mas ele é bem promissor, né? Ó, o upscaling tava no equilibrado. Eu posso botar até no qualidade, tranquilo. Vamos montar um pouquinho a nitidez aqui, né? Pra ver se melhora. 75. É, melhora. Posso ir. Então, galera, deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Não adianta me atacar, porque eu só tô mostrando o que eu tô vendo aqui. E é óbvio que eu quero que saia o melhor jogo possível, porque eu quero jogar também. É, mas bonito não está. Beleza? Então, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E vou ver se eu trago mais testes no RB Computer, né? Sobre... Como é que tá rodando esse jogo, né? Nas outras placas, né? Beleza? Tamo junto, galera. Não esquece de participar do sorteio do poderoso PlayStation 5, hein? Grande abraço a nós. Tamo junto. Até a próxima. Ui. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma